Fala galera do canal Tecnologia Audio Ativas, quem fala sou eu de novo, o Pedro, pessoal e dessa vez eu vou estar trazendo uma instalação da Stock ROM do Galaxy Note 2, modelo de referência GT 7100, certo? 7100, bom pessoal, esse tutorial serve para você que está com o aparelho da Note 2, que está com travamentos, lentidões, erros de software e bugs, certo? Como também loop infinito, que é aquele que seu aparelho fica sempre reiniciando, sem conseguir iniciar. Ele sempre fica reiniciando com o nome da Samsung e o nome do Note 2, sempre reiniciando é uma coisa muito chata, certo? Então se você chegou até aqui, basta concluir esse tutorial para que todos esses problemas se resolvam de uma vez só, fazendo a instalação da ROM do seu aparelho, certo? Então sem mais gelombas pessoal, vamos para a vinheta! Então pessoal, a gente vai precisar desses arquivos, certo? Primeiro passo pessoal, a gente vai ter que instalar os drives, ok? Os drives é esse arquivo aí que eu vou estar deixando no escritório do vídeo. Executa ele em modo de administrador, desculpa! Executa ele pessoal e espera carregar, certo? Demora um pouquinho da primeira vez. Então você vai executar primeiro o administrador. O AD apareceu aqui, pronto. Você só clicar em seguinte, seguinte de novo e instalar. Eu não vou estar fazendo isso pessoal, porque eu já fiz, tá certo? Mas basta instalar e esperar ele carregar o arquivo. Depois pessoal, você instalou os drives da Samsung, vocês vão agora baixar esse arquivo em RAR. Vai estar na descrição do vídeo, certo? Vai estar em RAR, do modo que está ali, ok? Vocês só vão ter que apenas extraí-lo, certo? Vocês vão abrir a pastinha em RAR, vai estar dois arquivos. Vocês vão só jogar para fora, ou então vão clicar do outro lado do mouse e extrair aqui. Creio que todo mundo sabe fazer isso, ok? Então, a bronca menor é essa daí, não tem muito o que fazer. Depois de ter instalado os drives da Samsung, depois de ter extraído os arquivos da ROM. Esse é a ROM pessoal, que a gente passou, que a gente acabou de extrair a ROM. Agora a gente vai para o Odin, ok? Vai abrir o Odin e vai executar em modo administrador. Bom, abre o Odin, só aguardar ele iniciar. Pronto pessoal, iniciou o Odin, agora a gente vai abrir a ROM. Clica em AP, espera carregar. Agora a gente vai pesquisar a pastinha que a gente acabou de extrair, certo? A ROM. A gente acabou de extrair lá que a gente baixou, ok? Vou só encontrar aqui. Pronto, é isso. Clica em abrir. E aguarda. Pronto pessoal, feito isso, vai demorar um pouco, ok? Só esperar ela colocar agora a ROM. Demora uma coisa de um minuto, mais ou menos, carregar a ROM. Eu vou estar cortando o vídeo, mas é só aguardar agora, está aparecendo aí, ó. Please wait. Vai dar esse não respondendo no Odin, é normal. Vocês só precisam aguardar, ok? Próximo passo agora pessoal, é colocar o aparelho em modo download, certo? Vamos só esperar aí a ROM carregar, que a gente vai colocar o aparelho agora em modo download. O aparte do computador já está feito. Pronto. Com o aparelho desligado pessoal, vocês vão agora... Lembrando que a bateria tem que estar mais de 50%, ok? Galaxy Note 2. Vocês vão pressionar agora o volume para baixo, a tecla Home e o botão Power pessoal. Ambos ao mesmo tempo, conforme no vídeo, ok? Vamos lá. Baixe o Home e Power. Assim que o aparelho vibrar, você vai soltar o Power e ele já vai aparecer em modo download. Exatamente assim, ó. Você solta ambos e vai pressionar agora a tecla de volume para cima. Pronto. Feito isso, o aparelho já está no modo download em modo. E agora você precisa plugar o cabo USB ao seu smartphone, ok? E o cabo USB já tem que estar plugado no seu computador ou no seu notebook. Feito isso pessoal, vocês plugaram, podem deixar o aparelho quietinho, não precisam mais mexer no aparelho. Vai acontecer um BIP agora, ó. Vamos aguardar. Para o aparelho ser reconhecido. No computador. Pronto, ó. O BIP significando que você instalou os drives da Samsung e você conseguiu instalar a ROM. Feito isso, eu vou apreciar o Start ali, ó. E a ROM vai começar a ser carregada, tá certo pessoal? Então pessoal, eu cortei o vídeo aí, ó. Porque a ROM agora é só para se carregar. Não tem muito mais o que fazer, ok? Por isso que eu cortei. Essa parte ali só seria para esperar carregar todo o ROM. Eu não vou estar esperando agora porque senão o vídeo vai ficar longo. E é coisa que é desnecessária, ok? Então pessoal, depois de esperar o aparelho irá reiniciar sozinho e vocês vão ter um aparelho novo, já de fábrica, com os aplicativos nativos, sem nenhum aplicativo animais, sem erros de softs e com todas as correções. Beleza galerinha? Eu vou ficando por aqui, ó. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, comentem. Qualquer dúvida aí, ó. Vai nos comentários que eu vou estar ajudando vocês. E é só isso mesmo pessoal. Outra coisa também que eu queria deixar, galerinha, era uma mensagem aí, ó. Eu vou estar deixando um link em Paypal. Se vocês quiserem dar qualquer valor em Paypal, eu vou estar ajudando bastante, de coração mesmo, qualquer valor. É só clicar no link aí, ó. E vocês vão ser direcionados para lá, beleza? Vou ficando por aqui, galera. O tutorial é esse. Fui, valeu.